77 criminosos, homicidas inclusive, essa operação centrífuga 4, lembrou assim, gira, literalmente girando a galera, rodando, tá lembrando até aquela filme duro de matar, tem 1, 2, 3, 4, um monte, porque na verdade é uma operação que já vem acontecendo há um ano e precisa realmente de novos capítulos, novas séries pra cada vez mais prender esses criminosos que estão à solta, provocando medo e matando pessoas. Eu tô aqui com o delegado, doutor Hernani Kaser, brigada da Delegacia de Investigação e de Homicídio. Boa noite, doutor Hernani. Vocês estão nessa quarta etapa da operação com o objetivo de tirar esses homicidas de circulação e manter outros presos. São 77 criminosos de alto potencial. Boa noite. Exatamente. Essa é a quarta fase da operação centrífuga. Nós prendemos outros criminosos também na primeira, na segunda e na terceira fase e conseguimos elementos, né, pra obter esses mandados de prisão, né, esses 77 mandados de prisão e culminou na prisão desses indivíduos agora na quarta fase da operação centrífuga. Agora a gente viu que 49 foram presos, 28 mantidos porque tem criminosos que estão comandando de dentro do presídio. Isso tem acontecido? Vocês identificaram isso? A gente tem elementos, né, de investigações que a gente está realizando em relação a esses indivíduos que foram presos, né, especialmente os que estão, foram presos na rua, de que há, né, alguns comandos que vêm de dentro dos presídios. Nós vamos identificar esses indivíduos que estão comandando, né, o crime do sistema carcerário pra ver se a gente consegue retirar esse pessoal desse comando e evitar a criminalidade, né, nas ruas. Doutora Hernani. Só o Fred que é perguntado. Isso, Débora, desculpa eu te interromper. Doutor, é, desses presos, a polícia consegue identificar quais participam de facções criminosas porque o que nós estamos vendo aqui quase que diariamente é essa estrutura sendo quebrada pela polícia do estado de Goiás, de todos os âmbitos, da polícia militar à polícia civil, em um trabalho de inteligência que vem literalmente desmantelando essas tentativas dessas facções de se instalarem aqui com um pouco mais de força, não é isso, doutor? Exatamente. Vou dar um exemplo. Na região em que eu atuo, que é na região oeste, nós conseguimos prender 11 elementos. Esses elementos estão vinculados a uma facção criminosa que domina na Vila Adélia, Bairro Goiá, Parque Oeste Industrial e Vila Canaã. Nós conseguimos identificar os comandos dessa facção nesses bairros, identificamos também os gerentes de boca, identificamos também os executores dessa facção nesses setores e os bebês também, que são aqueles de indivíduos que traficam drogas nessas regiões. Delegado, parabéns, viu, pelo certo? Pois não, Débora, pode ficar à vontade. Não, Fred, desculpa até te interromper. Eu tinha uma curiosidade de saber se são crimes cometidos esse ano, são recentes, ou são de crimes anteriores também. Vocês conseguiram elucidar também esses inquéritos que muitas famílias choram por ainda não haver justiça. Se eles que foram presos já responderam aí, já finalizaram esse processo. Nós temos inquéritos já finalizados, com mandados de prisão preventiva cumpridos. Temos prisões temporárias também, indivíduos que estão sendo investigados. Nós temos uma gama de mandados em relação a esses 77 indivíduos que foram presos, que diz respeito a inquéritos em andamento, inquéritos já concluídos, já foram remetidos ao Poder Judiciário. Ou seja, a família já tem essa resposta de se fazer justiça, que é o que mais elas pedem. Exatamente. O que a Polícia Civil quer isso. Não só assegurar uma sensação de segurança para a sociedade, mas a gente quer uma segurança real. Que as pessoas possam sair de suas casas sem que estejam suas vidas ameaçadas, seus patrimônios subtraídos. A gente quer isso, uma segurança real. É o que a gente tem. Doutor, obrigado, viu? E parabéns a toda a equipe. A gente vai continuar acompanhando essas operações. São operações que trazem uma resposta positiva para a sociedade. Obrigado, Débora.